Nesse vídeo eu vou te revelar em primeira mão como que eu consegui ou como que eu comecei a trabalhar com programação E nem sempre foi assim, eu trabalhava com outra coisa, eu trabalhava em outra profissão E você que me acompanha aqui no canal desde mais cedo você sabe Porém hoje a minha fonte de renda principal ela vem da programação E eu vou te contar toda a minha trajetória, como tudo aconteceu Então fique nesse vídeo que esse vídeo tá bem legal, beleza? Tá, como que eu me tornei programador? O que eu fazia antes? Antes eu sempre quis ser engenheiro Eu sempre gostei de números, eu sempre gostei de cálculos Eu sempre gostei de futucar as coisas quando eu recebia um brinquedo Eu queria ver logo o que tinha dentro, eu era muito curioso E eu sempre fui de exatas, eu sempre tive essa veia de exatas Não que eu não goste de humanas, eu acho a área de humanas fantástica Porém a minha veia naquele momento que eu escolhi a profissão Foi pra exatas e eu escolhi engenharia Bom, eu entrei na engenharia pra fazer a faculdade, foi em 2009 Foi na faculdade do estado do Rio de Janeiro, eu sou aqui do Rio Se você também que tá me assistindo é aqui do Rio, deixa aqui nos comentários pra eu saber E se você também já sabia que a minha profissão era engenharia, deixa aqui nos comentários Tá, mas engenharia é o que? Engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica Qual a engenharia que eu sou formado? Bom, eu sou formado em engenharia civil Isso me trouxe muitos benefícios A parte de retenção de conteúdo Aprendi a ser autodidata na faculdade Porque não foi uma faculdade fácil, foi uma faculdade bem pesada E lá eu adquiri algumas habilidades Habilidade de estudar sozinho De aprender conteúdo sozinho E isso me ajudou a chegar onde eu estou Beleza Em 2013 eu já comecei a trabalhar com engenharia Eu já vi engenharia de perto Eu trabalhava no escritório de projeto Onde eu projetava pista de pouso e decolagem pra aeroportos E lá eu fazia o projeto de terraplenagem O que é isso? Eu fazia o projeto do solo mesmo Fazia os ensaios do solo Era um negócio que eu não curtia muito Mas na faculdade eu já tinha contato com programação Eu já resolvi alguns problemas com alguns scripts Algumas automações E é isso que eu gostava Eu me formei em 2015 E fui contratado pra esse escritório Onde eu estagiava Pra ser engenheiro do escritório Beleza Porém em 2015 A gente estava passando aqui no Brasil Um período bem complicado na parte de construção civil Não tinha emprego Era difícil de arrumar emprego E aonde eu estava Estava sentindo todo esse momento do Brasil Cada vez mais Vinha menos projetos Pra gente fazer Pra gente dimensionar Pra gente entregar para os clientes E os serviços estavam morrendo Beleza Mas eu fiquei de 2015 até 2017 Trabalhando com isso daí Porém Sempre estudando programação Sempre fazendo alguma coisinha por alto Alguma automaçãozinha Lendo sobre Mas nunca de fato Colocando a mão na massa Mergulhando na área O que me deu esse gatilho? Eu já vou te contar Em 2017 Foi o ano onde eu casei E assim que eu casei Eu fiquei desempregado Por quê? Porque o escritório Onde eu trabalhava Acabou fechando Acabou parando com todas as atividades Por causa da dificuldade Que o Brasil estava passando E acabou afetando diretamente O escritório onde eu trabalhava Mas diante disso Eu vi uma oportunidade De encarar de fato A programação Foi onde Meados de 2017 A 2018 Eu comecei a consumir Material da internet Eu comecei a pegar Os materiais gratuitos Que a gente via Eu comecei a estudar Python Em paralelo a isso Eu pegava alguns serviços Algumas aulas particulares Já cheguei a dar aula Em pré-vestibular Já cheguei a fazer Algumas coisinhas por fora E isso daí Ia pingando dinheiro Mas nada que me deixasse Numa situação legal E nesse período Basicamente de 2017 Até 2018 2019 ali Eu fiquei focado Em me realocar No mercado de trabalho Porém na área de engenharia Mas nada acontecia Estava difícil E estava difícil Para todo mundo Inclusive para mim E em 2019 Aconteceu um negócio Muito maneiro Mas antes de eu contar Vou pedir para que você Já deixe o like nesse vídeo Esse vídeo está bem bacana Eu preparei um roteiro Para não esquecer de falar Nada para vocês Estou te entregando Tudo aqui Então eu só peço Que você deixe o like Se você chegou nesse canal Através desse vídeo Sabe é que a gente tem vídeo Toda semana Sempre falando de programação E tecnologia Esse canal foi feito Para você Então se inscreva no canal E ative o sininho Para você não perder Nenhuma novidade Aqui nesse canal Tentando arranjar emprego Tentando me realocar Na área de engenharia Nada aconteceu Então eu comecei A mudar meu currículo Eu comecei a mexer meu LinkedIn Eu comecei a mudar lá Algumas coisas Comecei a apontar Para a área de tecnologia E tira e queda Eu falei que eu estava Começando a estudar programação Foi onde eu comecei A estudar de fato Mas eu estava estudando Sem um método Eu estava estudando Sem um direcionamento Eu estava estudando Sem uma linha do tempo Então basicamente Eu estava absorvendo Conhecimento Eu estava entendendo as coisas Porém Eu estava estudando Coisas que não eram Muito efetivas No mercado de trabalho Foi aí Onde eu decidi Comprar alguns cursos Para me ajudar A ter esse direcionamento Depois que eu comprei Os cursos Tudo mudou Porque eu já tinha Mais direcionamento Nas entrevistas Eu já sabia O que eu ia falar Eu já sabia O que eu estava estudando Era de fato Que caia no mercado de trabalho E fui melhorando Nas entrevistas Fui fazendo Mas antes disso Só não Um monte de não Um monte de Essa vaga não encaixa Com o seu perfil Ou desculpe Mas já preenchemos a vaga Enfim Um monte de mensagem Até que eu consegui Me realocar no mercado Na área de tecnologia E isso daí Foi a minha primeira oportunidade E beleza Fiquei trabalhando De 2019 Até 2020 E trabalhando Na área de tecnologia Fazendo alguns scripts Algumas automatizações Em VBA Algumas automatizações Em Python Foi onde eu comecei A estudar Python Para valer Fui de 2019 Até meados de 2020 Nessa pegada Onde a pandemia Se instaurou E durante a pandemia Eu fui mandado embora Desse primeiro emprego Assim como outros Colegas também Foram mandados embora Por caso Que ninguém sabia O que aconteceu Nesse país Daí Eu tomei A iniciativa De entrar Numa faculdade Faculdade é importante É muito importante Mas faculdade é decisivo Para você entrar No mercado de trabalho Não necessariamente Mas isso aí É assunto para outro vídeo Se vocês quiserem Que eu fale desse assunto Deixem aqui nos comentários Para eu saber Beleza E eu entrei na faculdade De análise E desenvolvimento de sistemas Foi no meado de 2020 Já para o final de 2020 Eu já estava realocado Já estava trabalhando Como desenvolvedor Em programação Porém Não era em Python Era em C Sharp Dotnet Onde eu trabalho até hoje Tem muitas vagas no mercado Foi onde eu vi A oportunidade De voltar Para o mercado De trabalho E estou trabalhando Com programação Até hoje E também tem outras fontes De renda Também para complementar Porque não é seguro Você colocar Todas as fontes De renda Em um único lugar Porque não é legal Você ter todos os ovos Na mesma cesta Eu aprendi isso Nesse período De transição de carreira Estou diversificando As minhas fontes De renda Mas também Isso é assunto Para outro vídeo Se você está passando Por essa transição De carreira Se você quer trocar De carreira Se você está desempregado E quer entrar na área De programação O segredo E a principal estratégia Que eu utilizei Foi a persistência É não desistir Gente Eu tomei para mais de 100 Não em entrevistas De emprego Porém Um sim Mudou a minha vida Mudou a minha história Então Você Seja persistente Vai dar certo É só continuar É só focar No seu objetivo Que uma hora Vai acontecer Não desanime Beleza? Se esse vídeo Está sendo relevante Para você Deixe o like Nesse vídeo Não esqueça De deixar o like E comentem Aqui embaixo Se ficou alguma curiosidade Se vocês querem saber mais Se vocês querem Que eu dê uma continuidade Eu fale mais Talvez eu abra uma live E falo com vocês A gente conversa E assim a gente vai Trocando as experiências Beleza? Gente Por esse vídeo é isso Espero que com esse vídeo Vocês estejam mais motivados Vocês consigam Voltar Ao ânimo De estudar De conseguir E eu vou ficando por aqui Por esse vídeo é isso Falou e valeu E eu vou ficando por aqui